Bom dia, galerinha do canal! Eu sou a Camila Capra e hoje eu vou abrir aqui um pedido da Shopee. Durou uns 15 dias mais ou menos pra chegar. Vamos lá, ver se valeu a pena ou não. Foi R$ 23,00, eu não paguei frete. Vamos ver lá. Se valeu a pena esses R$ 23,00. Eu, como sou amante da cozinha, que é coisa de cozinha, vamos lá. Vem bem embalado, viu? Muito bem embalado. Uma lixeirazinha de pia de alumínio. Segura, Rebeca! Firma pra mamãe, Rebeca! Uma lixeirazinha de pia de alumínio, uma coisa mais fofa, olha que linda! Lembrando que é só de enfeito, porque eu não boto lixo na pia, porque eu faço xingui. Não pode botar lixo na pia pra não coisar prosperidade. Um porta detergente de alumínio. Olha que coisa bonita! E um porta sabão. Kitzinho da Shopee, R$ 23,00, não paguei frete. Então, valeu muito a pena, é muito bonito pra colocar lá na pia. É muito bonito, né? Aperta um pausezinho aí, Rebeca. Amei, viu? Meu kit chegou rápido. R$ 23,00, não paguei frete. Indico, viu? Quem quiser ir, veio tudo embalado direitinho. Então, eu approvedi... Tchau... E aí...